É natural que para acontecer o aterro adequado, precisamos de começar com a educação ambiental, coleta seletiva de resíduos sódios e trabalhar a logística reversa. Na realidade, o que nós precisamos mesmo é desenvolver a comunidade para que a comunidade possa nos ajudar nesse processo. Olha, o aterro só pode ir aquilo que não é aproveitado. E para fazer coleta seletiva, faz necessário a participação ativa da comunidade para que você tenha sucesso. Agora, temos que começar pela educação. A educação é a chave de qualquer processo nesse país. Nós enfrentamos um problema cultural e a educação ambiental é um instrumento importante nessa quebra de paradigma cultural. em proteção aos recursos naturais ainda existentes no nosso planeta.